Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala o Maxi e bem-vindos a mais um vídeo de Last Year, esse jogo que eu tô viciado, tô jogando com a galera com o Kazun, Godenot, Nani-chan, Dinha e o Lucas, dos dois marmotas, e vai ser muito legal aqui, a gente vai jogar hoje, ou você, vai ser eu, ou vai ser o Godenot, que vai ser o killer, vamos ver, vamos ver, eu queria muito ser o killer dessa vez, de verdade. Vai cober essa p***! Vamos lá, vamos lá, eu já tô gravando, obrigado Lucas por estragar. Eu tô gravando também, eu tô gravando, mas é só que eu ainda mudou, vou ter que mutar tudo. Não, ferrou aqui, eu tava fazendo a minha intro aqui com vocês gritando atrás. Que isso, parece um cachorro, velho. Tão matando um cachorro, a menina rindo. Vamos lá, será que eu sou do bem ou do mal, hein, não sei. Opa! E aí, galera? Eu fui com a por causa disso. Ah, moleque, eu sou do mal, rapaz. Vocês vão ver agora, vamos ver se eu consigo matar todo mundo. É difícil demais matar todo mundo. Os caras aqui, principalmente, eles já sabem jogar. É difícil. Sim, sou eu. Vambora. Vamos lá, começar com o Jason, que ele é mediano e tal, porque o outro é muito pesado, o grande, o grandão. A gente tá brigando pelos scraps aqui. Eu não tô, porque eu tô com zero, mas eu tentei. Então, a gente tá deixando... Vamos ficar juntos aqui, senão dá ruim. Tadinha, você tá totalmente separado do mundo. Tadinha, tá perto da gente. O bicho tá aqui, cuidado! Onde? Corre, Dondi, corre! Corre, Dondi! Onde? Aqui dentro. Ah, não! Me prenderam! Filho da mãe, velho! Tô fazendo negócio já, galera. Foge, gente, foge! Eu tô afastado porque eu tô fazendo equipamento. Relaxa, mas ele não sabe onde eu estou. Tô fazendo equipamento. Aqui, aqui, aqui. Valeu, eu tava sem essa mina. Vamos ver, esperar alguém aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ó lá, 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 lá. Foi. Foi, foi, foi. Vem, vem. Vai morrer agora, vai morrer agora. Vem, Gondenot! Não, não vai pra lá, mano! Quer dizer, eu tô pensando, ele só que Dondi tá aqui com a gente. Ele não está lá. Ele tá sozinho, ele tá lá embaixo! Não, eu sou muito bom, isso aí, galera. Obrigado, Dondi, beleza? Ai, desculpa! Não, ele não tá sozinho, não. Não, eu tô sozinho, não. Que maravilha, olha só que... Não tá mais sozinho agora. Cara, vem do objetivo, galera. Foi até específico. Mata! Mata! Mano, tá acertando! Tá acertando, como assim? Pronto, matou. Aí, eu quase eliminei ele. Aí, pronto, matei. Maravilha. Levei o Gondenot comigo aqui. Me falaram que eu estava aqui, né? Você morreu também? Ah, a gente vai ter que abrir depois... Não, totalmente. Não se passa, não se parando. Ah, não! Sai, Max. Não adianta separar pra pegar esse crepe e morrer. É verdade, eu concordo. Vamos subir aqui, vamos ver. Mas não adianta nada a gente separar e falar... Cadê a Nani-chan? Nani-chan, vem, volta aqui. Volta aqui, Nani-chan. O monstro não vê a gente. Não esquece que o monstro escuta. Eu escuto tudo. O monstro não vê a gente. Pronto, pega os crepes aí. E aí, tá caindo! Eu vou vocês. Ok. Que susto, mano. Volta. Ai, caraca, me mataram já, mano. Os caras jogam bem, mano. Esses caras estão treinando há muito tempo já. Muitas semanas de treino aqui. Tá difícil. Vamos embora. Pegar o gigante aqui, vai. Tem que ir antes de ele spawnar a volta. Vamos, vamos, vamos. Boa. Ninguém tá me ouvindo. Ninguém. Vocês pegaram a gasolina. Ninguém tá aqui. Eu vou xingar todo mundo. Vem cá. Vou entrar aqui. Gente, eu tô não conseguindo correr assim. Eu tô indo. Pra cá. Onde que é isso? Pra aqui. Pra que lado? Cadê vocês? Mano, parece um fantasma andando. Muito louco. Ah, a gasolina. Estão levando os seus safados. Muito obrigado, Lucas. Imagina, imagina, meu querido. Vamos lá. Vamos nessa. Gostei, gostei. Tem que ficar um straight. Tanto faz. Gente, se for pra separar, que seja pra separar pra buscar alguém. Acho que é o único momento que é bom separar uma pessoa só. É. Ó, o cara ali, ó. Vou pegar esse trap. O bichão ali, ó. Mas ele é... Ih, dá pra correr com esse bicho? Ok. Dá. Nossa. Mais uma que ele morre. Que isso? Que isso? Não, meu Deus. Volta aqui. Cuidado, cuidado. Peguei. Não. Taca aqui. Não, caraca, mano. Vocês estão muito bons, velho. Como é que eu vou fazer pra matar vocês? O que eu tirei? Pelo amor de Deus, mano. Impossível. Impossível. Deixa eu falar pra... Mas olha o que eu tenho aqui, ó. Só que tem que... Eu não faço ideia de que seja isso, mas... É isso aí, senão... Opa! Peguei a Dinha aqui, rapaziada. Ok? Vai, Lucas. Acabou minhas balas. Vamos. Alguém precisa sacrificar. Ah, não. Cadê? Cadê eu? Embaixo da escada, embaixo da escada. Não vai aparecer aqui, não. Não, é que ele podia aparecer aqui. Então eu só olhei. Uh, quase acertei. Olhando. Vamos, galera. Vamos lá. Gente, ele tá aqui! Ele vai pegar! 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 Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Boa, Lucas! Lala, seu vagabundo! Boa, consegui desviar! Eu achei que a Dinha ia levar a boba perdida ali, mano. Aqui, ó. Eu também achei! Eu falei, cara, vai morrer! É o fim. Terrorista! Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer outra coisa agora. Você tá dando sua lakibá na minha casa? Você é um terrorista! Não! Vixe! O quê? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Pego! Vai, vai, galera! Vai! Eu não posso sozinho! Aí, boa! Pode vir. Pode vir. Ai, meu Deus. Quase faleci, gente. Graças ao... Ele tá ali, hein! Ele me pegou, galera! Ele tá ali, ele pegou! Vai, Nani-chan! Vai! Vai, Nani-chan! Não, só de lado! Eu tenho vida! Vai, vai, galera! Eu tô bem de vida! Que isso? Me deram um tiro a queimar roupa! Tiro na bunda! Peguei você! Seu vagabundinho! Ele sumiu! Cuidado! Ele sumiu! Vem cá! Ó! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Eu não consigo subir sem pisar no negócio, sim! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Isso! Meu Deus! Meu Deus! Eu só escutei gritaria! Eu também! Eu só escutei um grito só! Nossa, eu vi, tá na coitinha! Mano! Eu também! Mano! O que the fuck? Vem cá! Corre, corre, corre! Passou! Calma, eu vou esperar o Kazoo espumar. Eu também! Olha ele lá atrás, ó! Ele tá lá atrás, ó! Calma! Ele tá ali atrás, ó! Ele tá ali atrás, ó! Tá atrás da Coisa Azul, querendo dar uma de terra! Desperta! Vem! Isso! Vem! Vem! Boa, boa! Ai, droga! Vem cá, vem! Isso! Olha! Olha só! Toda vez que eu te salvo, ele toma dana, ó! Toma aqui, ó! Peguei a Dinha! Peguei a Dinha! Peguei a Dinha! Peguei você, Dinha! Passa! Ai, tô cego! Toma, então! Espanca! Toma! Vai, vai, vai! Toma! Ai, caraca, mano! Vocês tão jogando muito! Não dá! Não consigo! Caraca! Que ódio! Boa, galera! Alguém precisa de vida! Alguém precisa de vida! Tá todo mundo bem! Tá todo mundo bem! Não sei como é que eu vou sobreviver agora! Tem que matar um pelo menos! Tem que matar um pelo menos! Não sobreviveu! Cotino, vamos ficar todo mundo aqui em cima! Vamos ficar todo mundo aí em cima! Vamos então! Peraí, 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 peraí! É, não separa ninguém! Eu vou deixar meio... Eu vou deixar preparado lá em cima! Vamos buscar! Colocar umas armadilhas aqui! Não, não vou ficar sozinha aqui não! Vamos roletar o negócio aí! É... Não, depois tem que salvar o André ainda! Caramba! Não, não me salva agora não! Depois vocês vêm, depois vocês vêm! Tá bom! Vem cá, vem! Tchau! Me jogou lá! Que bancada! Vai cair! Vai cair! Eu também vi voando aí! Eu também vi voando aí! Que que eu vou fazer? Fiz um voo do Superman, mas eu tô vivo! Falou, galera! Virei o camundongo... É, eu também vou então, né mano! Vamos lá, ratinho, ratinho! Como é que eu posso me curar, né? Isso aí! Ai, isso é bom! Ah! Tá aí, aqui tá travando tudo! Tá travando tudo! Tá travando tudo, meu! Tá lagando demais! Boa, tá travando! Aproveita aqui! Nossa, tá travando muito! O hack deu certo, o hack deu certo! Vamo lá, vamo lá! Tá todo mundo aqui? Eu vou ficar olhando pra cá, ó! Ele não vai spawnar aqui, ó! Cal! Vai! Tem que ficar olhando aqui, ó! Pra ele não spawnar! Fica olhando! Aí ele tá ali na frente! Vem! Ataca ele! Ataca ele! A gente consegue! Afasta, 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 afasta! Vai, vai fugir! Yes! Yes! Vamos fugir! Não! Não! Ah! Não! Não! Por que que ela abriu? Hahaha! Que lixo! Vai pegar eu! Vai pegar eu! Isso é sacanagem! Vem cá! Tá enfoscado aqui! Tá enfoscado aqui! Vai lá embaixo, rapaz! Meu Deus! Morri! Pessoal, vem e vocês vão se fugir! Vem! Fujam! Fujam! Desculpa, Lucas! Não! Não! Não dá tempo! Não dá tempo, cara! Não! Me larga! Não dá tempo! Adeus! Você vai morrer, Cazu! Você vai morrer! Eu vou, mas pelo menos eu vou tentar! Adeus! Vai! Vai! Ah! Hahaha! Pelo menos só escapou dois! Ae! Matei três, rapaz! Hahaha! Peguei três aqui comigo! Só que não deu tempo de eu chegar! É! Porque eu coloquei uma armadilha entre a porta e vocês! Ae! Acabou o tempo! Hahaha! Jogou ele no cano e ele caiu lá embaixo! O Cazu! O Cazu ficou muito brabo! Porque sempre eu! Sempre eu! Mas é, cara! Eu só me ferro nesse jogo! Hahaha! Bem feito! Bem feito! Absurdo pra trás! Bem feito! Já virou! Eu não sei o que é do resto! Vai, vamos deixar o Godenot agora ser o monstro! Vamos tentar ver se eu consigo parar esse monstro aqui! Vamos lá! Nossa, que plano é esse? Eu nunca vi esse plano! Nossa, é verdade! Esse plano é novo, hein! Esse aqui você tem que colocar gasolina na escada e subir com um homenzinho de palito! De novo! Nossa, genial, mano! Esse vai funcionar! Nem tem como dar errado, hein! Oi, Nani! Tudo bem? Oi! Oi! Tudo bom? Beleza! Ninguém veio pro meu armário! Eu peguei ainda! Eu quero as minhas coisas! Dá licença! Lembra, pessoal! Se a gente ficar olhando... Se a gente ficar olhando, ele não consegue spawnar! Como é que o Lucas já tá machucado? Eu não sei como é que o Lucas tá machucado! Eu que machuquei ele caindo da escada! Ok! Ai, gente! Que susto desse homem morto aqui! Que horror! Eu vou entrar aqui, ó! Falou, pessoal! Fui! Falou! Saindo fora! Sei lá, eu peguei um duto aqui! Eu vou te seguir pra você não ficar sozinho aí! Eu também! Boa! Ah, achei um crepe! Nossa! Ah, que da hora! Eu também! É mó legal! Eu só queria saber pra onde é! A gente só voltou! Simplesmente isso! É! A gente entrou ali na frente e saiu aqui atrás! Vamos ver esse aqui... Não tem scrap mais aqui? Pelo duto ali! Não! Eles pegaram tudo! Eu não consegui pegar! Ah, não! Tem que cuidar onde vem esses scrapes! Que a pessoa que pegou os scrapes! Pelo menos faça bom uso! Sué! Achei! Scrap! Scrap! God! Não adianta vocês tentarem me enganar! Precisou mais um só! Caraca! O God é muito narrador! Dublador! Dublador! É! Não adianta! Mas tem que ir, né? Que combustível? Eu não sei não! Não sei, tem combustível! Era tudo o que eu precisava para construir a minha arma de fogo! Que isso, gente? Eu caí em cima do... Me encosta! Tem um aqui no meu capacete! Aqui embaixo é dificílimo, porque tem muito cantinho pra ele! Aqui em cima! Pega em mais aqui! Aqui embaixo o quê? Calma! Eu sou scout, galera! Vou dar mais! Estou olhando aqui pra ele não conseguir... Eu estou longe pra caramba de vocês! Eu estou longe pra caramba de vocês! Agora faz isso, God! Estou longe pra caramba! Estou longe pra caramba! Estou longe! Eu estou sobre efeito! Estou longe para bater nos amigos! Eu consigo aqui! Estou com medo, você! Boa! Boa! Corre, galera! Corre, galera! Eu estou pronto aqui pra matar o God! Cadê? Estou pronto! Eu estou todo equipado, velho! Estou todo equipado! Estou todo equipado! Estou todo equipado! Você é um bichão, então! Cuidado! Aqui! Ele está com o que, herói? 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 Ah, tá bom, slasher, beleza Cuidado só, isso, cuidado só As clarabóias, as clarabóias é insta-kill Ai, caramba Socorro, gente Socorro, gente Me tira, me tira, me tira Eu não tenho como bater Boa, matamos Matamos, matamos, matamos Boa, boa Bora Maravilha Lucas, eu tô indo aí, Lucas, calma Cadê a parada, cadê a parada? Calma Resetou? Ah, não Você tá de brincadeira que a gente tem que voltar pra lá Ah, não, velho Ai, vambora, vai Vai, Lucas, ó Sou seu camarada, velho Vou entrar aqui, ó Vou entrar aqui, ó A gente não pode estar só nós Fui Mano Cadê a fumaça, mano? Cadê a fumaça? Não bate na nome, não Vem cá Vem Vem, Godenot Vem Oh, meu Deus Boa Meu Deus Boa Corre, pega ele Pega ele, pega ele Ai, meu Deus, pegou ele de novo Vai me matar, gente Vocês fugiram Vocês fugiram por quê? Vocês me deixaram sozinho Mano Mano, é pra eu ficar junto O cara me puxou Eu brigando Todo mundo correu Dias, você tá passeando pelo mapa Ai, ai, ai Matei, matei, matei Matei, matei Aê, boa Se alguém quiser me salvar Tá de boa, viu? A Dias tá fazendo uma construção ali, pô É, ela tá Ela tá decorando a casa ali Obrigado aí, gente Valeu, tô pronto Beleza O cara é um Brutamontes Falta cinco scraps Coisa e trava É Falta cinco scraps Ele fica preso na carteira Ele fica preso no papel Um scrap Preciso de mais scrap Ok Mano, eu fiz uma partida inteira coletando esses dez scraps Me matando E quando eu faço a bomba, ela não funciona Eu tô pronto pra guerra Ele colocou esse negócio Eu não estou aqui não Vem aqui Nossa, velho Isso, você matou ele Mata, mata ele Mata, mata ele Mata, mata ele Mata, mata ele Quase, tá quase, tá quase Segura ele Ele tá com muita vida, ele tá com muita vida Barreta Eu não consigo bater em ninguém Deixa eu matar Vem cá Mata Ok, matou, matou, matou Tô salvando Tô salvando, salvei Gente, eu não consigo me mexer Bugou O Lucas morreu O Lucas bugou Da hora que só o capacete dele que faz sombra Vai, vai Lucas, vai embora Entra É nóis, mano Vambora, vamos entrar por aqui Vamos pegar o negócio lá, vai Eu nem quero mais scrap, mano Não funciona nada Vai, pega aí, pega aí, Lucas Vambora Vai, pega aí, pega aí, Lucas Vambora Ó, 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 ó Cuidado Ó, o bicho aqui, mano Isso Isso Aí, atira aqui nele Pessoal Mataram o André de novo, velho Mataram o André de novo Beleza Eu não caí Eu não caí Cai do mapa Vai, 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 danse, danse Continua avançando Beleza, tô avançando Ai Boa, Nani Boa, Nani Boa 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 Alguém pode ligar essa porcaria? Anda Anda Agora o bicho vai pegar Por onde? Eu tô Tá carregando Tá carregando, beleza Meu, esse do machado, eu acho ele o mais interessante de bater Ele é muito bom Ele é muito forte Porque ele é equilibrado entre agilidade e força O outro é muito fim Ele é muito lento Ele bugou essa de nada Não tem nada parado no meio da quadra Não, não tem nada Ah, meu Deus Meu Deus do céu, socorro Socorro Ai Socorro Não Não, me deixa passar Ah Meu Deus do céu, caí no buraco Nem me resgata, mano Que só Eu sou mobo Você vai me resgatar Eu vou morrer tipo De ataque cardíaco De nada Ai, meu Deus Caraca, mano Eu tô muito lesado Ele me tacou na escada Quase me destruiu Vai, vai, vai Quatro minutos só, gente A gente tem que correr Meu Deus A gente não vai conseguir Terrer, eu quero mais correr Eu quero morrer Oh, droga Oh, droga Não Morri, morri Pode deixar Pode deixar que eu morri Morri, morri, morri Corre, corre, corre Morri, morri Morri, morri, morri Meu Deus do céu Meu Deus do céu É o Hulk É o Hulk Ok Ok Ai, valeu Nem tinha visto Quebrar esse brinquedinho Meu Deus do céu Morri Absurdo agora Morri, morri Morri, morri Morri, chorando Deixa eu ver, eu vou de scout, eu acho. Vou continuar de technician, acho que é uma boa. Meu Deus, meu Deus do céu! Caraca, tá chacoalhando tudo ali. É o Beto Carreira! Nossa, velho. Corre, Lucas, só corre, mano. Tá bravo, tá bravo. Eita, o carabão para de correr, velho. Caraca! Não, não, não! Não dá tempo! Não! Só foge, Dia, só foge que ele vai estar ocupado comigo. Salva alguém, salva alguém! Não vem aqui! Não, vai salvar alguém! Vai salvar alguém! Mas aqui tem nós também! Ai, meu Deus! Vai salvar o que, Dia? Ai, Dia, corre, Dia! Boa, Dia! Caraca, pegou o cadarço, mano. Ali, Dia, abre a porta, abre a porta! Pera, mas não vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo! Não é porta não, galera, não é porta não! Vai, 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 deu tempo! Isso! Vai, vai, vai! Corre daí, vocês! Entram no duto! No duto! No duto! Não! Ai, caraca, matou! Corre! No duto! 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 Mano, eu não vou aguentar, cara! Liga a esteira! Liga a esteira! Sobe e abre o negócio! Ai, ferrou! Eu tô sem estamina nesse negócio! Sai de cima! Calma, eu te ajudo! Cai, cai no buraco! Cai no buraco! Cai no buraco! Não! Boa! Não, Nelly! Sexta! Sexta! Mas não deu! Mas não deu! Vai acabar em um minuto! Foi uma tentativa! Vai acabar em um minuto! Acabou! O Goldenott é muito... É muito... Expert! Ai! Não! Meu Deus do céu! Taca faca e o queijo na mão! Calma, eu vou te soltar! Calma! Ai, meu Deus do céu! Ai meu Deus! Eu vou te soltar, calma! Eu tô sem praça! Eu queria farir! Foi o Mega 2! Ok! Carreiro! Eu não precisei brigar, eu... Vai, Lucas! Vai, mano! Não dá mais tempo! Vai, tá perto de mim, eu acho! Mano, nem... Pelo menos escapa um! Na moral, nem me salva, sério! Se me salvar, eu vou direto com medo do Carreiro, mano! Corre, corre galera! Oh, por que que tá todo mundo livre Menos eu Ah, já era Já era, já era Ah, Godenoth, mandou muito, velho Parabéns, mandou muito Ah, deu erro fatal Deu erro fatal Não Deu erro fatal, velho Mas é isso aí, pessoal Infelizmente deu erro fatal aqui, mas era o tempo que eu tinha pro vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão Da que me ajude mais com o canal Lembra de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo Lembra de seguir o canal do pessoal que tá aqui da Gang Z Trabalhando, gravando junto comigo aqui E como sempre, nós vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau